Para que uma pessoa seja canonizada, ou seja, levada às honras do altar considerada santa, existem vários estágios. Além de uma profunda e dedicada investigação sobre a vida e as obras daquela pessoa, é necessário que sejam comprovados milagres recebidos por intercessão dela. A jovem Sandra Sabatini foi beatificada no último mês de outubro por ter sido comprovado seu primeiro milagre, Stefano Vitale, curado de um câncer. Italiano da província de Rimini, norte da Itália, Stefano é colaborador das obras da Fundação Papa João XXIII, criada pelo padre Orestes Benzi, e ele fala de como recebeu o milagre por intercessão de Sandra Sabatini. A graça é chegada através de tantas preguesas. Dona Orestes Benzi, que é o nosso fundador, a pedido a tanta gente de pregare Sandra porque me guarisse. Eu no 2007 avevo un cancro terminale, o cirúrgico disse a minha mãe que ao máximo eu tive seis meses de vida, e Dona Orestes, nonostante isso, ci ha credido, ha credido que Sandra pudesse fazer este milagre, e ha chiesto a tantíssima gente de pregare. Como dico sempre, la graça é um miracolo, é um moto do cuore. Então, Gesú, prima de resuscitare Lázaro, piange. E Dona Orestes é riuscito a transmitir este seu planto a tanta gente, e a fazer in modo que tanti pregassero Sandra col cuore, por minha guarigione. E quindi, nell'arco de um mês, um mês e meio, eu sou completamente guarido da uma malattia terminale. Então, este é, dicamos, o percorso, o percorso de preguesa, que eu não tenho feito. Eu não tenho mai pregado, por minha guarigione. Però, tantíssima gente ha pregado pela minha guarigione. E questo me ha portato hoje a essere ancora qui, e ha portato Papa Francesco, il 2, ottobre del 2019, a riconoscere nella mia guarigione, una guarigione scientificamente inspiegabile. Stefano, compartilha também o sentimento e a responsabilidade por ter recebido tão grande graça. Due cose. Una, tanta gioia é porque Donoreste, o nosso fundador, nos teneva tantíssimo ao fato que Sandra não pudesse ser um dia beada. E, então, dai, gioia, porque so que ele, em cielo, aplaude neste momento, contento. L'altra, é uma grande responsabilidade, porque, no fundo, eu recebido um dono, um regalo. Como Sandra sempre dizia, que a vida é um dono, que o donador pode toglierte como e quando quer, e, então, precisa usarla bem. Eu, eu, a responsabilidade, me sento a responsabilidade de usarla, intanto, para não me perguntar. Eu, 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 estou girando o mundo para o que riga os projetos do de comum, mas também para fazer conhecer a vida de Sandra. Porque eu espero que, assim como ela fez bem a mim, e não só pela guaridão física, mas principalmente pela espiritualidade, possa fazer bem a muitas pessoas que ela pode encontrar hoje, e então acompanhar, prender por mão e fazer se tornar melhor pessoas. Máximo Boni, membro da Associação Papa João XXIII, fala da alegria em receber Estefano, e como isso impacta na vida das comunidades terapêuticas de Castanhal. Hoje foi um dia de grande alegria para mim e para todos nós das comunidades terapêuticas, porque acolhemos o Estefano, que recebeu este milagre, e que contou da própria vida, das próprias misérias, das próprias dificuldades que teve em acreditar, em pensar, em viver aquele momento importante da vida dele. E penso que foi de uma importância muito, muito grande para os nossos acolhidos. E para ele também meditar e se questionar a respeito do que é a santidade, esta santidade dos vizinhos simples, que fala sempre o Papa Francisco. Então, nós iremos explorar também tudo aquilo que o Estefano falou nas nossas rodas de conversa, esperando que isso ajude ainda mais os nossos acolhidos a terminar a caminhada e a mudar efetivamente de vida. É aquilo que nós esperamos de cada um deles. Obrigado. 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 Obrigado.